Com o tema Acorda Varzegrande, aproximadamente 5 mil pessoas foram às ruas se manifestar na cidade industrial. Com o rosto pintado, cartazes e bandeiras do Brasil, a população demonstrou sua indignação com o poder público. Infelizmente, hoje o Brasil é a sexta maior economia do mundo, economia comparada até aos países desenvolvidos, mas a população tem uma péssima distribuição de renda. Por esse motivo, o povo brasileiro está revoltado, porque vive num país onde tem uma riqueza econômica e natural muito grande, mas a distribuição de renda deixa a desejar. Então, essa luta dos jovens significa uma nova reforma política do Brasil, para que o Brasil possa ser um país mais digno e possa dar uma distribuição feliz para toda a população. Por que essa manifestação? Por causa do espaço e por causa do que o pessoal quer saúde, porque enquanto estão valorizando a copa, manda a copa vir na hora que eles estiverem machucados, manda para o estádio. Falta saúde, educação, tudo, saneamento, água, existe processo de sucateamento do meio público, para que o empresariado tome tudo e o povo está na rua para recuperar o que é dele. O percurso do ato passou pelas principais avenidas da cidade de Varzegrande. Do ginásio Fiotão, onde foi a concentração, os manifestantes seguiram em direção à avenida Filinto Miller, passando pela avenida Alzira Santana, e chegaram à prefeitura da cidade, no passo Couto Magalhães. Durante o itinerário, que teve aproximadamente 3 quilômetros, os manifestantes gritavam palavras de ordem. Estamos aqui protestando contra a única empresa do transporte coletivo de Varzegrande, que é a União Transporte. Nós queremos concorrência para ter mais conforto para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos aqui da nossa cidade de Varzegrande, que com certeza irá melhorar muito, porque hoje, do jeito que está, nós ficamos quase uma hora no ponto de ônibus para passar um ônibus, e quando passa, passa lotado, e a gente fica mais uma hora, porque é de hora em hora que tem ônibus aqui na Alzira Santana, nesses bairros aí do 15 de maio, Sousa Lima, bom sucesso, é uma vergonha. É um ponto de respeito que estão fazendo com a gente, com a nossa saúde, a gente precisa de mais educação, só que é 3,20 no passo e já é sacanagem, né? Ou para roubaleiro ou para ônibus no Brasil. Por que Cuiabá tem passe livre e Varzegrande não tem? Pô, a gente é estudante, a gente também tem os nossos direitos, tem que abrir o olho para a realidade e ver que ninguém aqui é rico, não. Se o estudante de Cuiabá também tem direito, de Varzegrande também tem, tem que ver isso aí. Devido à manifestação, os funcionários públicos foram liberados duas horas antes do protesto. Duas ambulâncias deram apoio durante a caminhada. A polícia militar também reforçou a segurança durante todo o trajeto, e na área próxima à prefeitura. Os manifestantes puderam exercer o seu direito de sadania, exercer a democracia, falar só para a Lava de Ordem, agitar os seus cartazes. Apenas um incidente ao longo do trajeto, um menor foi apreendido, soltando fogos de artifício que poderia ferir alguém, algum manifestante. Então a polícia identificou, fez a apreensão e condução à central de flagrantes. Chegaram aproximadamente, aqui no ponto final da manifestação, o largo da prefeitura de Varzegrande, em torno de 4 mil manifestantes. Um dado aproximado e muito tranquilo. Alguns fogos, mas não foi possível identificar o autônomo. Mas a avaliação que a polícia faz foi satisfatória, basicamente é proporcional ao povo ordeiro de Varzegrande. Com reivindicações como direito ao passe livre, mais saúde, segurança e educação, os varzegrandenses fizeram um manifesto pacífico. A estrutura precária que os pacientes são atendidos e respeito a eles. Eu não sou otário! Eu não sou otário! Eu não sou otário!